Primeiro round em andamento, total de 5 rounds a menos que um deles prove o contrário. Será que Bob Green vai chocar o mundo? Ou será que Makachev vai fazer o que ele está acostumado a fazer, que é finalizar? Makachev já, não lembro agora de cabeça, mas são várias finalizações em sequência do Makachev. Faz tempo que não termina a luta sem ser por finalização. Agarrou a perna do Bob Green, vai ser agora? Vai pro solo agora? Agarrou o Makachev, está imobilizado aí o Bob Green. Será que vai pro solo? Tenta uma joelhada aí, Bob Green. Joelhada pra cima do Makachev, sabe que está complicado. Se ficar agarrado aí, sabe que Bob Green, Bob Green sabe que não pode ficar aí. Sai daí, Bob Green, porque daí você não vai aguentar muito tempo. Se for pro solo, já era. Eu estou muito confiante nisso, porque eu sei quem é esse Makachev, né? Já agarrou as pernas. Ah, vai pro chão. Ah, vai pro solo, já caiu. Bob Green já está no solo. E agora, meus amigos? Eu sinto informar, mas essa luta vai acabar agora, nesse primeiro round. Eu estou arriscando a minha reputação aqui pra isso. Posso errar, mas é muito difícil. Posso errar, mas é muito difícil. Tá aí o Makachev. Já agarrou. Já agarrou o Bob Green. Pode acabar agora. Pode acabar agora. Será que eu acerto? Vamos ver. Vamos ver. Será que o Bob Green tem uma carta na manga? Será que ele consegue sair daí? Já tá por cima o Makachev. Já tá agarrado. É só achar o momento certo. Vai pro 100kg. Tá aí o que eu falava. O Makachev já tá na meia guarda. Já tá justo. E é questão de tempo. Lá ele abre algumas de suas centenas de finalizações que certamente ele tem na cabeça. Já agarrou o pescoço do Bob Green. Já tá justo. Já tá socando a cabeça. Deve estar pensando o que ele vai fazer agora. Que golpe será que ele vai usar pra finalizar o Bob Green? Que golpe será que o Makachev vai usar? Será que por um milagre escapa disso o Bob Green? Olha. Deu uma virada agora o Bob Green. Partiu pra montada o Makachev. O que ele vai fazer? Vai agarrar o braço? É isso? O que ele vai fazer? Tá na montada ainda. Vai pras costas. Foi pras costas. Agora já era. Foi pras costas o Makachev. Não. De lado agora. Virou. Bob Green. Virou. Pras costas de novo. Tentando levantar. Levanta aí, Bob Green. Sai daí. Quero ver essa luta mais longa. Não quero que acabe agora. Eu tô falando que eu acho que vai acontecer. Não que eu quero. Eu quero que essa luta dure mais. Já travou. E acabou. Acabou. E não foi por finalização. Foi por golpes. Por nocauto técnico. Acho que se precipitou, hein? Acho que o Habdid se precipitou. Não foi tantos golpes assim pra finalizar essa luta. Se precipitou o árbitro, na minha opinião, hein? O Makachev foi pras costas. Fechou com as duas pernas. Imobilizou, é verdade, o Bob Green. Estava de costas. Socando com o direito e a esquerda as orelhas do Bob Green. Mas, sei lá. É que o Bob Green parou. Não esboçou a resistência. E nesses casos o árbitro termina. Mas, pra mim, não tava encerrada essa luta. Mas, enfim. Abriu o bafafá, né? O inevitável era... O inevitável não poderia ser mudado, né? Que é a vitória do Makachev. Mas, podia ter esperado um pouquinho mais. Claro que a integridade física do lutador sempre em primeiro lugar. Quero ver no replay. Quero ver o replay desse momento. Vamos aguardar. Eu acho que se precipitou o Herbdin. Eu acho que ele se precipitou. Vamos ao replay. Vamos ver. Aí o Makachev agarrou as pernas. O Makachev derrubou o adversário. Assim, meu salário vai ser bem pago, né? Porque só durou um round, né? Aí o Makachev na montada. Socando as laterais do rosto, da cabeça do Bob Green. Deu as costas. E aí, aí, ó. É, não esboçou a reação. Essa é a questão. Foram em torno de 10 golpes aplicados pelo Makachev. E não esboçou muita reação. Esse foi o problema, né? Mas ele estava protegendo a cabeça. O Bob Green estava protegendo. Mas, enfim. Aí é subjetivo. Tem aquela premissa também, né? Não quer que o árbitro termine e esboce a reação. Não fez isso. Mas eu acho que foi um pouquinho precipitado o árbitro nessa questão. Mas, enfim, vitória do Makachev. O inevitável aconteceu e foi no primeiro round por TKO. Nocaute técnico. Vamos ao anúncio oficial. E a entrevista também.